O Ministério do Tráfico, Transporte e Planificação Urbana está apresentando Corçou na Ordo O Ministério do Tráfico, Transporte e Planificação Urbana está responsável para o desenvolvimento duradero de tráfico, transporte e planificação urbana. O Ministério tem aqui a palavra integral, segura e limpa para a central. O Ministério é uma organização que tem que fazer uso de um novo instrumento para manter e melhorar a qualidade de vida de todos os cidadãos e para curar a acessibilidade optimal do país. O Ministério do Tráfico é o seguinte ponto. Conexão nacional e internacional confiável. Proteção de nossas comunidades contra condições de clima perigoso. Desenvolvimento duradero para o uso optimal de espaço no país. E regla e saque para meio de infraestrutura e vivienda adecuada. Traga lei e reglamento nacional e internacional é só para executar e manter essa agenda. Tareia principal. O Ministério tem a seguinte tarea principal. Só para supervisar todos os assuntos que tem que ver com a seguridade de tráfico na terra, na mão, na área e na espaço. Só para adquirir e repartir informação e dados de asunto na metrológico, sismológico, climatológico e outro aspecto na geofísico. Só para uso responsável e optimal de espaço no corso. Só para terreno no governo, propriedade no país e também manejo de terreno. Só para supervisar todos os assuntos que tem que ver com a infraestrutura e facilidade no público. O Ministério tem a seguinte estrutura. Na cabeça do Ministério vai ter um ministro. Para sustentar o ministro, vai ter um gabinete do ministro. Despois, está seguindo o secretário-general. E vai ter mais alto. E vai ter mais alto. E vai ter que ter sostenido para o staff ministerial. O staff ministerial vai ter um sustento para terreno de finanças, IT, recursos humanos, comunicação, manejo de queijo, assuntos jurídicos e também sustento general. Nosso ministério consiste também em dois sectores e uma organização de manejo. O sector de tráfico e transporte consiste em serviço metodológico do Corso, serviço para tráfico e transporte, autoridade de aviación civil do Corso e autoridade marítima do Corso. O sector de infraestrutura e planificação urbana consiste em serviço para a administração do terreno público, domínio MEIER, serviço para a obra pública e serviço para a planificação urbana. Serviço metodológico Corso Outing é a seguinte tarefa na principal. Colecção de dados metodológicos tanto de superfície como de de gelo. Generar pronóstico de verbo público, maneira boletim de ver severo, boletim de precaução e advertencia. Serve o sector de aviación com informação e produtos metodológicos aeronáuticos. Dê um serviço metodológico e climatológico especificamente para o sector marítimo. Manejar a base de dados climatológicos para o que está data metodológica tanto de superfície como de de gelo. Sostener o desenvolvimento socioeconômico para transformar data de produtos não úteis. E, assim, está disponível na diferentes sectores da nossa comunidade. Suministrar informação sobre atividade sísmica e tsunami para a região do Caribe. Aconsejar a autoridade gubernamental para o que trata o risco de peligro natural, o efeito de cambio de clima e o possível medidas para minimizar o risco. Representar o Corso Outing é a Organização Mundial de Metodologia para o que trata assunto nacional e internacional de manejo metodológico. Traga de diferentes grupos de trabalho e comissões de organização. Serviço para tráfico e transporte tem a seguinte tarefa principal. A autoridade de aviação civil de Corso Outing é a seguinte tarefa principal. Certificar e registrar os indivíduos e companhias de aviação de Corso Outing é a avião. Supervisar as atividades de aviação, tanto técnico como operacional. Mantener as leis, reglas e acordos internacionais para garantir a qualidade e a segurança da aviação civil. Emitir licenças na piloto. Aconsejar o ministro e time de manejo sobre o assunto de aviação. Sostener o departamento de manejo sobre o nível técnico para o que está Desarrollo de manejo de aviação estratégico nacional. Desarrollo de lei, reglas e instrumentos de aplicação. Traduzir o manejo de reino holandês e acordo internacional de manejo nacional, táctico e operacional. A autoridade de aviação civil de Corso Outing é a supervisão, Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider, Aeroporto Internacional Rato e companhia local de aviação. A autoridade marítima de Corso Outing tem a seguinte tarefa. Controlar o barco de Corso que está navegando ao mundo com licença de Corso. Controlar o barco de estrangeiro que está navegando em nós. Controlar a sua atividade marítima com a sociedade em nós. Controlar asuntos de tripulação. Investigação e controle de desastres sobre a mão. Dê uma permita para a atividade marítima sobre a mão. Domain Bair tem a seguinte tarefa principal. Desarrolar, reglas e instrumentos para manejar terrenos e edificios no governo e também para manejar nos avos territoriales. Manejar e parte de administração financeira de terrenos no governo, Playa, Avanan Territorial, edificios e demais vienes imóveis no governo. Coordinar projetos para o desenvolvimento do terreno no governo e pôr esse aqui disponível para uso. Preparar terrenos no governo para construir outra casa. Preparar terrenos no governo e pessoas ou organizações no governo, Playa, Avanan Territorial e Edificios no governo. Manejo administrativo de edificios no governo. Inspecção de terrenos no governo. Playa, Avanan Territorial, edificios e demais vienes do governo. Coordinar projetos para usar segundo regla. Supervisão e controle de uso de propriedade no governo. Coordinar projetos para usar e saque no entanto, Seguindo para a lavagem assim via de contrato. Serviço para obra pública tem a seguinte tarefa. Manejo técnico e financiero de ponimento e mantenção... de sistema de riolering e purificação de aras. Manejo leur planta de purificação de aras. Riol e Gilenias налagos. Manejo técnico e financiero de ponimento e mantenção... de riolering para acéria. Manejo técnico e financiero de ponimento e mantenção... de caia, plenografia e mobilá�. Manejo técnico e financiero de ponimento e mantenção de... preuos e viaduques. Planificação técnico de infraestrutura para plana de parcelação de terreno e coordenação técnico para preparar terreno para construção Manejo de registro básico topográfico Medimento de terreno Registração de pontos de altura de superficie Coordenação técnico de mantenção de edificios e instalação de governo Guarda de propriedade de governo Manejo de magasina de governo Coordenação de instalação de corrente Coordenação de caita na distância Duna permite para trabalhar com o cobramento Transportação de materiales na pisa Construção de instalação Limpiamento do canto de caminha Soro para depósito de virover e explosivos Serviço para planificação urbana tem o seguinte tarefa principal Planificação urbana Preparar programas e projetos para melhorar barrio e vivenda Trahar e planos de manejo de vivenda Coordenação técnico de restauração e mantenção de monumentos Duna permite e exoneração para restauração e mantenção de monumentos Administração de registro de monumentos Manejo para monumentos e assinar monumentos para proteger Manejo para percurar a mantenção de monumentos Coordenação de parte urbana de tráfico Duna permite e exoneração para construção e precário Controlar e soro para cumprimento com o regla que permite De forma a que nós donávamos um vista amplo de missão Tareia na principal e organização do Ministério do VVRP CorSol na Ordo Um apresentação do Ministério do Tráfico, Transporte e Planificação Urbana Tareia na Ordo Tareia na Ordo